E aí pessoal tá aqui ó desculpa aí um pouquinho peraí vai a gente tá aqui que tá chovendo muito aqui no celular mas aí ó chovendo pessoal em agosto e esse ano mudou tudo o clima mudou tudo pessoal e aí galera desculpa aí é porque que é um espinho d'água aqui mas aí ó como vocês podem ver aí mudou tudo o clima botou a chover aqui em agosto a falta chover de setembro também vocês acham que é moda barragem e aí ó aqui nós estamos diretamente do barro vermelho ceará pessoal que é ceará da série pertence a pena forte ceará o pézinho de coco é muita chuva mesmo chuvinha até boa graças a deus E aí ó barreirinha aí mas em cima ali as casas ó por voar por voadinha ali à esquerda do celular e aí ó caçãzinha pé de manga e aí e aí sai galera ó é bastante chuva mesmo graças a deus aí voltou a chover e vocês podem ver aí ó nascento ali ó nascento aqui tá fechado de chuva eu acredito que as barragens interferiu um pouco né devido clima que esse ano se eu não me engano é o primeiro ano dela cheias delas todas cheias né e já mudou alguma coisa a gente já nota uma diferença no clima eu acredito que mudou e aí sai galera forte abraço a todos fiquem com deus até o próximo vídeo se quiser um abraço e aí e aí